No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno conta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem o aceno, ele pega da viola, e a lua por esmola vem pro quintal deste moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, E a última palmeira, já morreu na cordilheira. De tão triste esta tristeza, enchem de treva a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande e hoje é pequeno para uma casa de saber. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera, que até fez do rancho fundo o céu melhor que há no mundo. O sol queimando se uma flor rolar desabrocha A montanha vai gelando, lembrando o aroma da cabrocha A montanha vai gelando, lembrando o amor que há no mundo. A montanha vai gelando, lembrando o amor que há no mundo. Legenda Adriana Zanotto